Salve, salve rapaziada do canal TG Gamer TV, mano, começando mais um videozão insano aí pra vocês, tropa. E hoje, mano, vou tá trazendo mais um videozão insano aí de vida, de serve pra vocês, beleza? Mano, se vocês gostaram do vídeo, mano, já arrebenta o dedo no like, já deixa o likezão, se inscreve no canal aí, mano. E é nóis, comenta aí embaixo também sua opinião, qualquer coisa que você queira aí, beleza, mano? E tamo rumo a 3K, beleza, tropa? Só deixar o likezão, compartilhar e vamos bater essa meta aí juntos, beleza, mano? Primeiramente, mano, já deu o barra jogar aqui, que é o comando que a gente usa pra tá entrando em modo trabalho ou em modo jogar. Nesse caso, eu entrei em modo trabalho e fui lá pra Sanfiero, que é um local mais isolado pra os players não ficarem me atrapalhando e também ficarem mais leves, beleza? Aqui eu tô olhando por onde? Ali no canto direito, dá pra vocês verem as kills. Quando eu vejo que alguém matou outra pessoa e não tá em dominação nem nada, eu dou barro olhar nele pra ver o que que tá acontecendo. Tipo agora, dei barro olhar nele, ele tá num carro, acabou de matar um cara, o que que eu penso? Que ele matou o cara e saiu. Isso aí pra mim é DM. DM é o que? Você matar um cara sem motivo. Ou ele tá conversando do nada e matou o cara e é isso, mano. Acabou. Você tem que dar a cadeia e ele resolve o DS. Aqui, mano, vou tá fazendo uma votação pra tá iniciando o evento FAO. O que é evento FAO? É os eventos que todo mundo fica em cima de umas placas solares, não sei o que porra é aquilo, mas é umas placas. Aí, mano, eu inicio e vai caindo uma por uma, beleza? Aqui deu um errinho aqui, né? Porque já tinha começado uma votação, eu tive que encerrar e colocar a nova. Aí, por enquanto que as pessoas vão votando, eu vou dar TP lá perto do... lá onde faz os eventos, beleza? É, já deu teleporte aqui e caí pertinho. Mas aí, mano, eu vi ali que na aba ali apareceu um kill ali do cara ali. Aí, mano, eu dei barro olhar nele e tô telando ele aqui. E ele tá com arma na mão, né? Suspeito, tem mais de um cara. É, e é isso. Eu já vou ver o ID aqui, né? Bora ver o ID. E é isso aí mesmo. Vou dar a cadeia nele aqui, por quê? Qual o motivo dele tá matando? Ele não pode assaltar, não pode fazer nada. Então, ele provavelmente cometeu DM. Porque ocorre muito caso de DM, os caras ficam matando sem motivo. Então, se ele achar injusto a causa da prisão dele, é só ele resolver no Discord, beleza? Aqui, agora, tropa. É, eu vou tá encerrando a votação que eu iniciei. Aí, eu não tô enxergando muito que na edição não dá pra ver, mas foi cerca de 33 pessoas, se eu não me engano, e 22 não quiseram. Mas, é normal. Isso aí é porque os caras trollam, os digita não, mas sempre vem pro evento. Vocês vão ver que vai dar bastante gente ainda, beleza? Vou tá esperando notar aqui, mano. Vou tá... Esperando notar. O moleque me mandou uma mensagem. Tropa, não tá dando pra me ver porque eu narro os vídeos por cima. Por quê? Quando eu gravo, ele buga o microfone. Fica muito baixo. E não dá pra aumentar, por isso eu narro. Enquanto eu tô narrando, eu tô vendo aqui a imagem. Tem uma relógica muito pequena. Aí, não dá pra me enxergar tudo que eu fiz na gravação, beleza? Mas, aqui, um carinha me mandou uma mensagem pedindo uma dúvida e eu respondi ele. E, aqui, mano, agora eu vou tá criando o evento. Eu só tinha chamado por enquanto. Já criei o evento aqui, né, mano? Tropa, eu não consegui subir lá em cima onde a gente fica, nenhuma placa solar acima dessa ainda. Pra verificar todos os players. Tinha um player atirando e o outro batendo no evento. Então, eu dei kick no que tava batendo no evento, beleza? Porque isso aí, querendo ou não, atrapalha, né, tropa? Então, eu dei um kick no cara aí que tava atrapalhando no evento. Motivo, batendo no evento. Aí, mano, eu larguei a contagem que eu me atrasei um pouco. Porque eu tive que dar cadeia em outro cara que tinha matado o outro. Aí, atrasou um pouco na contagem. Mas, deu tempo, tudo certinho, ó. Aí, eu coloquei na tela pra todo mundo ver. O evento começou. Boa sorte a todos. E, iniciei o fall. Agora, mano, é só tá esperando aí o fall. O fall é bem divertido. Eu não crio muito de corrida. Por quê? Corrida tem que dar GMX, como eu expliquei no meu vídeo que eu criei corrida, beleza? Então, quem não sabe o que é GMX e quer ver lá, pode ir lá ver, beleza? Então, eu não faço evento porque eu tenho que dar GMX toda vez que você faz, beleza? Agora, mano, vou tá continuando aqui no evento e já já eu volto com vocês, beleza? Aqui, mano, eu caí. E aí, eu fui dar barra olhar no cara, como eu tô meio lagado, né? Podemos se dizer. Tô meio lagado. Aí, eu olhei nele, né? Fui dar kick naquele cara lá que tava bugado. Dei kick nele, caiu tudo e saiu bugou. Mas, eu acho que ele não ganhou. Deu tempo eu dar kick nele e ele não ganhar. Então, o evento ocorreu assim, mano. Foi topzera. Não fui lá essas coisas dos melhores porque só tinha eu ali pra fazer, beleza? Mas, quando tem mais de um ADM, fica bem top aí pra fazer. Agora, mano, eu fui aqui pra SF e entrei em modo jogo. Vou tá observando aí quem tá com... com... matando gente aí. Vai que tá matando sem motivo, né? É isso. Bora tá olhando aqui o carinha aqui. Aqui também não tinha motivo nenhum. O cara solo, não tá em assalto. Seguindo outro cara. Podemos ver que ele tá com uma arma na mão ali. Eu acho que... é, parece ser mesmo. Então, mano, vou tá dando cadeia aqui. Por que que ele matou o cara? Não tinha motivo nenhum. Ele não tava em ação, não tava em nada. Então, tava sem motivo nenhum mesmo. Beleza? Vou tá olhando esse outro aqui que matou um cara de org. Tô vendo aqui ele empinando. Qual seria o motivo? Ele tá perto da HQ dos caras, não tem nenhum motivo. Podemos se dizer. É mesmo se fosse uma ação, eles querendo roubar os caras da Grove lá, que ele matou lá. Ele matou um da Grove. Quisesse roubar ele, ele não podia reagir. Não podia, porque ele tá só em um. Então, aqui, considerado DM também, vou ter que dar cadeia nele. Porque ele matou o cara sem motivo. Beleza? Isso é supondo, tropa. É na minha visão. Eu coloco ele na cadeia, pelo que eu vi. E se ele achar injusto, ou ter a prova que realmente não foi ele, ele vai resolver no Discord. Aqui, me chamaram aqui pra atender esse cara. Eu vou tá deixando passar aí, porque eu não tô enxergando muito aqui na edição. Então, vou deixar passando aí pra vocês verem. E já volto quando acabar esse atendimento aqui, beleza? Agora sim, tropa. Já acabou o atendimento. Vou tá procurando mais pessoas fazendo anti-RP aí no mapa. Achei essa daqui, tinha matado dois, três caras no soco. Dei barrolhar nela, vi que ela era a mesma. E apliquei a cadeia nela, beleza? Ali eu dei TP ali, porque eu tava atendendo um cara. Que eu tive que dar um corte, porque eu atendi o cara errado, beleza? Não era certamente ele. Aqui é outro, mano. Que cometeu DM, que ele tinha que matar o cara na safe, né? Então, também vou tá aplicando a cadeia nele, beleza? Tropa. Depois dessa cadeia aqui, mano. O vídeo até encerrando por aqui, mano. Dei cadeia em bastante gente. E é isso, tropa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se querem mais vídeos assim, mano. Só deixar o like e comentar, beleza? Então, é isso, tropa. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Deixa o likezão. Fui. É nóis. Tchau.